As alterações nos pontos de controle de acesso a Pato Branco tornaram as medidas mais rigorosas. Elas visam reduzir ainda mais os riscos de aumento da transmissão comunitária do coronavírus. Os pontos de controle de acesso, como este no Trevo do Patinho e nos outros pontos, como este no bairro Planalto, funcionarão das 7 às 24 horas, considerando-se que fora destes horários, ninguém deve estar circulando. Também estão sendo implantadas barreiras físicas nos acessos secundários à cidade. Este é um dos acessos a um dos bairros mais populosos de Pato Branco, o bairro Planalto. Um dos acessos alternativos já bloqueados. E a Prefeitura deverá bloquear novos pontos de acesso hoje à cidade de Pato Branco, concentrando a entrada apenas nos pontos onde há barreiras sanitárias. Então ela vai se manter por um bom período. Pedimos a compreensão das pessoas. Mudou bastante o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Primeiro pela quarentena, agora em razão dessas movimentações. E pedimos a paciência das pessoas e o entendimento para que elas vão se adaptando a isso. Isso é difícil para todo mundo, inclusive para os órgãos que estão trabalhando, para a polícia, para o setor de saúde, para todas as equipes que estão nesse contingenciamento. É uma questão de adaptação e a gente precisa que as pessoas tenham esse entendimento para que a gente saia dessa situação da melhor forma possível. Os pontos de controle montados nos acessos do município realizam a triagem e para entrar na cidade as pessoas têm que estar ou a trabalho ou por razões médicas, aretou a secretária de saúde, Márcia Fernandes. As orientações é da entrada somente de pessoas que tenham assuntos de trabalho ou que tenham alguma correlação com a saúde. Entregas de alimentos, obviamente, outras coisas para abastecimento, mas o restante nós estamos tendo controle absoluto das pessoas que estão entrando no município.